E após mais de dois anos estudando para concurso, eu finalmente fui nomeado. Fui nomeado para o concurso de Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2017. Foi o primeiro vídeo do canal, o canal só surgiu por conta desse concurso, eu saí da prova e fiz um vídeo. E quase dois anos depois, eu fui nomeado para a região de Americana e vou contar tudo para vocês hoje. Bem, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre como eu estudei para essa prova, quando eu fui aprovado, né? Todo o processo, desde o dia que eu saí da prova até fui fazer a segunda fase, saiu o resultado, o concurso homologou, eu vi que estava aprovado. Então tem tudo registrado aqui no canal, você pode conferir uma playlist aqui exclusiva, só fala desses vídeos de aprovação. Então eu vou explicar para vocês como aconteceu essa nomeação, como eu fiquei sabendo, minha reação, o que se passa dentro da minha cabeça, como está a minha vida nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Bem, a primeira coisa é que eu não estava esperando essa nomeação. Eu sempre fui muito confiante com a nomeação, porque eu fiquei numa posição que dava para ter uma certa previsibilidade que eu seria nomeado. Não sabia quando, na verdade, eu esperava que eu seria nomeado ano passado, em 2018. Acabou que houve uma troca de presidência dentro do tribunal e o presidente segurou bastante as novas nomeações e minha nomeação acabou saindo só em março de 2019. O concurso do TJ homologou em dezembro de 2017, já chamou uma galera assim que homologou, em 2018 continuou fazendo pequenas levas de nomeações, nenhuma muito expressiva e finalmente agora no início de 2019, chamou uma boa quantidade de pessoas. Então para vocês entenderem mais ou menos, a gente tem um grupo de aprovados e esse grupo a gente sempre acompanha as nomeações, as aposentadorias. Todas elas são publicadas no Diário Oficial do Estado, no caso, o Estado de São Paulo. Então a gente sempre está acompanhando. Então você fica sabendo, tipo, imediatamente que você foi nomeado pelo grupo, né? Faltavam para mim 11 pessoas para chegar a minha vez. Então, assim, eu não imaginava que eu seria nomeado na próxima nomeação, porque eu achava que a próxima nomeação viria com 6, 7 nomeados. Então era uma segunda-feira e eu estava deitado já, indo dormir, era umas 10 e pouca da noite. E o grupo começou a bombar, bombar, chegando mensagem. E aí eu olhei o grupo e eu vi que era uma lista de nomeação. E eu comecei a olhar, 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 olhar. Daqui a pouco eu olho, Hugo de Freitas Vieira. Cara, eu juro para você, quando eu imaginava a minha nomeação, eu imaginava que eu saíria pelado na rua, que eu ia dar cambalhota, que eu ia chorar, que eu ia... Eu não sei, cara. Eu só imaginava isso. Eu achava que esse dia nunca ia chegar e na hora que eu vi meu nome, eu entrei em choque. Eu literalmente entrei em estado de choque. Eu não conseguia falar, eu não conseguia comer, comecei a passar muito mal. E eu lembro que eu dormi. Eu fiquei tão, assim, eu fiquei tão no mundo da lua, cara, que eu deitei, desliguei meu celular e dormi. Eu não vi mais nada. Eu estava com a minha mulher na hora e ela estava do meu lado. E quando ela veio, ela começou a chorar e já ligou o notebook e começou a procurar apartamento, como que chegava na cidade e tal, tal, tal. E eu não conseguia falar. Eu peguei, apaguei a luz e fui dormir. Então foi uma reação muito louca. No dia seguinte, eu acordei, vamos dizer, melhor. Comecei a chorar, agradecendo muito a Deus. Enfim, foi uma sensação, cara, que é, assim, é muito louco. E aí, imediatamente, no dia seguinte, já me ligaram, mandaram um e-mail com toda a documentação, exames médicos. Eu vou fazer um vídeo específico, só falando sobre esses documentos, os exames que eles pedem, né, de forma geral, pra você que está fazendo pra concurso, saber mais ou menos o que que pedem, como é que é esse processo de posse. Porque se eu falar nesse vídeo aqui, ele vai ficar muito grande. Então eu fui nomeado pra cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu fiz o concurso pra região de Americana, interior de São Paulo. Dentro dessa região, né, você escolhe uma cidade de polo, no caso americana. Tem outras quatro cidades lá dentro. Você pode ser nomeado pra qualquer uma delas. Você não escolhe. Você tem uma lista de preferência, mas o tribunal te nomeia, digamos, pra onde está precisando. Então eu acabei indo pra Santa Bárbara, que era a minha quarta opção. Então, comecei a conversar com a minha família, olhando apartamento, ligando pra imobiliária, e negociando tudo isso. E aquela correria, meu mundo virou de cabeça pra baixo. Eu tava muito abalado, porque eu não imaginava que isso ia chegar. Então eu tava muito, assim, nervoso, ansioso. Fiquei bem chacoalhado emocionalmente. E aí, conversando com a minha família, com a minha mulher, eu acabei tomando uma decisão. E essa decisão foi não assumir a vaga em Santa Bárbara do Oeste. Sei que você deve estar em choque agora, e eu vou explicar isso pra vocês. Por que que eu tomei essa decisão? Eu não ia gravar esse vídeo falando especificamente disso, mas eu acho que é, assim, talvez o meu maior defeito e minha maior qualidade seja justamente eu falar abertamente aqui sobre tudo. Então eu vou explicar o porquê que eu não quis assumir a vaga no TJ São Paulo de 2017. E pra resumir rapidamente, eu fui aprovado pra região americana. Por que que eu sou do Rio de Janeiro? Pra quem não sabe, eu moro no interior do Rio de Janeiro. Quando o concurso saiu, abriu duas regiões, capital e americana, que é perto de Campinas. O mais próximo de mim, aqui do Rio de Janeiro, é capital. Só que eu fiquei com medo de prestar capital por conta de ter uma nota de corte muito alta e também o custo de vida na capital ser muito elevado. Então eu acabei optando por fazer a americana, que era a cidade, vamos dizer, mais próxima de onde eu moro, que eu imaginava que teria uma concorrência ok. Então, na época, eu namorava, né, eu tenho um relacionamento, tem vídeo dela aqui no canal, ela é funcionária da caixa econômica, concursada. Sempre ficou muito claro pra gente que era o seguinte, olha, eu tô duro, não tenho nada na vida, larguei a arquitetura, larguei tudo que eu tinha pra estudar. Vou fazer o TJ São Paulo. Foi aprovado. Ó, foi aprovado. Se o TJ me chamar, eu vou partir. E aí depois a gente vê o que a gente faz, porque não vai dar pra gente ficar junto. Você tem o seu emprego aqui, eu vou passar pra lá e aí a gente, né, cara, vai dar um jeito. Beleza, então, esse era o nosso acordo, a gente combinou isso. E tava tudo certo. E minha cabeça, eu juro pra vocês, até dezembro do ano passado, até a minha nomeação sair, era o seguinte, onde me chamar eu vou. Se me chamar pro Acre, no MPU, que eu também estou aprovado, eu vou pro Acre. Se me chamar pro Amazonas, eu vou pro Amazonas, eu tô nem aí, eu vou pra onde me chamar. Então eu acabei, pessoal, não assumindo a vaga, assinei o termo de desistência, a decisão já foi tomada, já foi feita. Por que que eu fiz isso? A primeira delas é porque eu também estou aprovado pro TJ São Paulo Interior. O TJ tem dois concursos diferentes, né, muita gente já sabe disso, mas só pra resumir, eu passei pra outra região, que é uma região muito mais perto de onde eu moro, no interior do Rio. Tem cidades aqui que eu não preciso nem me mudar, e outras, mesmo que eu me mude, eu estou a uma hora e meia de distância da minha casa. A região que eu fui aprovado e nomeado agora, são cinco horas de distância até lá de carro. Então, assim, eu não consigo voltar toda semana, vou ver minha família uma vez por mês. Minha noiva não pode ir pra lá junto comigo, porque ela tem o emprego dela aqui, temos o nosso apartamento aqui, a gente mora junto. Então essa foi uma das coisas que eu considerei bastante, sabe? De ir pra lá, sendo que eu queria ficar aqui, eu tenho uma aprovação perto de casa. Hugo, mas você passou dentro das vagas no TJ São Paulo Interior? Não, não passei dentro das vagas, inclusive também não passei dentro das vagas do TJ Capital, que acabou de me nomear. Mas eu fiquei em décimo terceiro lugar, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo dessa aprovação, e eu confesso pra vocês que, assim, eu sou bem realista, tá? Eu sou bem realista, e eu confio do fundo do meu coração que eu serei nomeado aqui, a posição que eu fiquei é uma posição muito boa. Pode dar merda, pode acontecer alguma coisa, com certeza, amanhã pode ser que o concurso seja suspenso por algum motivo. Várias coisas podem dar errado, mas eu confio muito na minha nomeação, também estou aprovado pro concurso do Ministério Público da União pro Rio de Janeiro, e eu continuo estudando agora pra cargos de nível superior. Então o primeiro ponto, né, pra esclarecer pra vocês que pegou realmente de tomar a decisão, foi que tem uma aprovação numa região mais próxima, que é realmente onde eu quero ficar. O segundo ponto é que o TJ São Paulo, geralmente ele só te paga depois de dois a três meses trabalhando. 90% dos casos é assim, então você, por exemplo, entra em janeiro, provavelmente você só vai receber em março ou abril. Então você recebe retroativo, né, esses dois, três meses trabalhados, mas você acaba ficando sem dinheiro nenhum nesses primeiros meses. E pra mim, que sou uma pessoa de fora, é extremamente mais complicado. Eu teria que pegar um dinheiro emprestado, eu tenho esse dinheiro pra quem pedir essa grana, mas é extremamente trabalhoso, sabe, fazer tudo isso, e o que pegou realmente foi também local de moradia. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade muito pequena, eu queria morar perto do fórum, comecei a ligar pra imobiliária vendo várias coisas e não achei nada perto do fórum. Então era tudo muito longe, os lugares muito ruins, pra ser sincero. Eu teria que fazer um contrato de locação, né, de aluguel de um ano, então se eu quebro esse contrato, eu pago uma multa muito alta. Eu teria que imobiliar um apartamento inteiro, pelo menos com uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão, micro-ondas, uma cama. Considerando todo esse gasto que eu iria ter nessa cidade, sendo que eu posso ser nomeado pra cá, porque o concurso do TJ Interior acabou de ser homologado, e eu ter que, tipo, ir pra lá, amobili o apartamento inteiro, faço um contrato de um ano, dá dois, três meses, eu sou nomeado pra cá, tenho que largar tudo lá, quebro o contrato, pago multa, ter que vender os móveis baratos pra voltar. Então, assim, considerando tudo isso. O terceiro ponto é que, cara, eu sou uma pessoa extremamente apegada. Eu moro junto com a minha mulher, já tem quase dois anos, e o meu irmão é o oposto de mim, cara. O meu irmão, ele viaja, tipo, pra África, fazer trabalho voluntário, ele fica lá quatro meses tranquilo sem a mulher dele, ele vai pros Estados Unidos, pro México, ele viaja pra qualquer lugar, não tá nem aí, porque a criação dele, embora foi junto comigo, foi diferente, né? Ele sempre morou fora, tal, saiu de casa cedo. Eu saí da casa dos meus pais pra morar junto com a minha mulher. Então, isso pesou bastante de sair daqui pra ela morar sozinho, abandonar nosso apartamento aqui, ela aqui, numa cidade onde eu não ia chamar ela pra ir junto, porque, primeiro, que ela é funcionária aqui na cidade da Caixa Econômica, e ela tem cargo de confiança, que ia perder o cargo pra ir pra lá, enfim. Conversei com vários amigos que, cara, tem filho, é casado, e eles largariam na hora. E o meu pensamento sempre foi esse, pessoal. Quando eu estava estudando, sem um centavo no bolso, minha ideia era, meu, eu largo tudo e vou, e tô nem aí. Esse era meu pensamento até semanas atrás, porque o MPU começou a nomear a galera pro Amazonas, pro Acre, e eu falei pra ela, olha, se o MPU me chamar pela lista geral pra um cantão desse Brasil, eu vou partir. Na verdade, cara, é muito difícil partir. Porque com o salário do TJ, apesar de ser um excelente salário, em torno de seis mil reais bruto, eu não posso pegar esse salário e falar pra ela largar tudo e vir comigo, porque tem apartamento pra pagar, tem carro. Então, não é nem por ela que eu tô fazendo isso. Não é por ela que eu desisti da vaga. É por mim, porque eu não sei viver sozinho, cara. Eu sou uma pessoa que é muito dependente, né, cara. Então, assim, eu sou uma pessoa que não sei viver sozinho. Então, comecei a pensar, meu, beleza, eu vou estar lá ganhando o meu dinheiro e eu vou gastar com o quê? Porque eu não tenho o que fazer na cidade, eu não tenho amigos lá, a minha mulher tá aqui, e, tipo, eu vou gastar com o quê? Então, comecei a pensar tudo isso. Eu tô colocando tudo isso pra fora pra vocês entenderem um pouco a minha cabeça. Eu sei que nem todo mundo vai entender, eu não entenderia se eu voltasse no tempo e contasse pro Hugo de 2017, que em 2019 ele seria nomeado pro concurso que ele estudou e ele desistiria da vaga pra guardar uma outra nomeação. Nossa, eu acho que me mataria, me dava uma surra de porrada. Então, eu entendo isso. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas eu não me arrependo. Tomei em conjunto com a minha família, confio 100% no meu coração que eu serei nomeado no TJ Interior. Eu tenho uma sensação de que eu vou ser nomeado ainda esse ano. Tô muito feliz porque Deus cumpriu a promessa dele na minha vida. Eu quero contar uma experiência muito rápida, nem todo mundo acredita em Deus nessas experiências, mas eu queria falar rapidinho disso, que é, semanas antes da minha nomeação, eu postei até no Instagram que eu estava vendo as horas iguais o dia inteiro. Você pode pensar que isso é besteira, mas era uma coisa impressionante. Eu vi as horas iguais, assim, tipo, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. O dia inteiro, por semanas, eu estava vendo isso. Eu falei com um amigo, falei, cara, eu acho que isso é mau presságio. Eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim na minha vida, porque eu tô vendo esses sinais de horas iguais o tempo inteiro. E a pessoa falou pra mim assim, olha, fica tranquilo que isso é Deus. Você pediu para as suas coisas acontecerem no tempo de Deus, e isso é um sinal de Deus te mostrando que as coisas estão alinhando na sua vida, no tempo dele. E eu tomei posse disso, e beleza, continuei vendo as horas iguais, e duas semanas depois eu fui nomeado. Então, assim, cara, eu sempre... Quando eu saí da prova do TJ, e cheguei em casa, eu não sabia nem minha nota, eu não tinha conferido meu gabarito, mas eu tinha certeza que eu tinha sido aprovado, porque eu escutei um louvor, eu desabei no chão, comecei a chorar. Eu escutei Deus falando comigo que Ele ia cumprir a sua promessa na minha vida. Mais uma etapa da promessa finalmente é cumprida. Minha nomeação, Deus honrou todo o meu esforço. Então, foi uma preparação super difícil, e muito feliz, agradecido demais a Deus por tudo isso. E é isso, pessoal. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente sobre apóstolos, documentos, todo esse trâmite, a perícia médica, tem perícia psicológica. Vou falar de tudo isso com vocês. E agradecer a todo mundo, que eu sei que tem muita gente que, poxa, tava aguardando muito esse vídeo, mandava mensagem pra mim, falando que estava orando por mim, torcendo pela minha nomeação, e eu fico muito feliz com isso. Foi uma decisão muito difícil, é muito difícil eu estar gravando esse vídeo agora, eu tô bastante emocionado com tudo isso que aconteceu. Minha vida tá uma loucura nessas últimas semanas. Mas eu tomei a decisão, eu não assumi a vaga, eu vou esperar a minha nomeação aqui no interior, que eu sei que vai ser rápida. Agora eu estou estudando pra concurso de nível superior, porque com, ganhando 10, 12, 13 mil reais, eu consigo ir pra qualquer lugar do Brasil e trazer a minha mulher junto, trazer a minha cachorrinha junto. Então é isso, cara. Quero manter a nossa relação aqui sempre saudável, sincera, sou muito grato por tudo na minha vida, Deus é maravilhoso comigo, cara, eu nem acredito que eu realmente fui nomeado, e eu espero em breve fazer um novo vídeo falando da minha nomeação no TJ São Paulo interior. Quero agradecer também todo mundo que assiste, que torce por mim, isso é muito importante, me dá uma força inacreditável. E é isso, pessoal, a decisão foi tomada, não foi uma decisão fácil, mas eu estou bem tranquilo, sabe, foi o que eu queria, eu estou bem em paz com isso, e eu acho que nada compra a sua paz. Peço muita orientação a Deus, que eu tenha tomado a decisão correta, tive bastante tempo pra pensar nisso, conversei com meus amigos, com a minha família, tenho plena confiança que serei nomeado em breve, aqui perto da minha casa. Então é isso, pessoal, obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora, ficou um pouquinho mais longo do que o costume, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se não for inscrito, e espero voltar com essa série de vídeo aqui de aprovações e nomeações em breve. Tamo junto, um abraço.